Eu irei falar dos capítulos 251 até o 260 do mangá de Aoi. Kitano Ren disse que era esperado que o time da Xperion fosse tão bom. Kitano Ren então questionando seu time, perguntando por que eles não julgaram um só durante o tempo em que ele estava marcado. O time da Xperion fica empolgado e motivado durante o intervalo, mas Aoi continua assustado com o Kitano Ren. Aksu chega nele e fala para ele agilizar e fazer alguma coisa com relação a esse trauma. Ele também fala que o Aoi está com cara de medo. Aoi pergunta ao Aksu o que ele deve fazer e o Aksu responde dizendo que ele deve fugir. E diz também que o Aoi deve decidir se ele será um jogador profissional medíocre ou um jogador profissional de classe mundial. Aoi fala que vai jogar de igual para igual com todos eles. E Aksu fala para Aoi se lembrar do que ensinou após o jogo contra o Funebash. Aoi se lembra de que quando treinou com Aksu, ele havia dito que não sabe como marcar monstros como Aksu e o Tripone. Aksu então diz para ele olhar o vetor do adversário. E lá dá para prestar atenção na defesa. Aksu usa de exemplo um toureiro e ele não enfrenta o boi de frente. Eles esquivam dos ataques com agilidade e por isso prestando atenção nos vetores é possível segurar a bola. Ele fala também que um lateral não pode perder a bola no mano a mano. Hanna fala que parecia que a Aoi estava testando algumas jogadas. E Aksu entrega ao Aoi um pendrive do time do Experian jogando. E ele pega para o Aoi observar com calma até o dia do jogo. E depois deve lhe contar quais foram as suas conclusões. O Aoi diz que quando entrou no Experian também não teve tempo e ninguém sabia nada dele no primeiro ano. Naquela época ele fez isso. Se o Aoi fizer o mesmo vai ocorrer tudo bem. Aoi fica então motivado novamente e Togashi conversa com a Anny e diz que ela está vivendo um jogo de verdade. Ela agradece ao Togashi por ter lhe ensinado muitas coisas sobre o futebol. Aoi conversa com a Hanna e fala que acabou se perdendo a posilha ao banheiro. E ele fala que ainda não chegou no seu auge. Aoi pede para a Hanna lhe dizer alguma coisa. Ela fala que ele não fugiu de nada e ele agradece ela e vai para o jogo assim. Togashi, ele agradece a Anny e fala que aprendeu também durante as aulas com ela. Hizawa vai entrar no time do Amoriseira e vai jogar na ponta no lugar do Kurama. A Asari e Shimura do Experian vão jogar no segundo tempo no lugar do Baba e Tachibana. O time do Amoriseira fica sem entender nada e acham que o Experian vai jogar e tranca com seis defensores. A Asari fica morrendo de medo. O Tomo fala para ele aguentar, pois eles estão aguentando. A Asari foi para a lateral direita. Togashi e Amada foram para o meio campo. A Experian parou de fazer uma marcação homem a homem no Kitano Ren. Fukuda pediu para sua equipe marcar gol dentro de 15 minutos do segundo tempo. Togashi rouba a bola do time do Amoriseira e toca no Asari. Ele faz um lançamento longo no meio para o Aou e ele é marcado pelo capitão do Amoriseira, mas corta para o meio. A Asari pega a bola e Aoui devolve a bola para ele. Fukuda fala que o Amoriseira está no limite e que devem resistir a isso primeiro. O Experian então consegue ir anulando o Amoriseira. Aoui e Aasari ficam trocando tabelas entre eles. E Aoui se lembra que no começo não se dava bem com o pessoal do primeiro ano, mas quando se entenderam chegaram longe. E ele pede para o goleiro Akiyama tocar no Asari e ele recebe a bola e toca no Togashi, que manda para o Otomo. Kitano Ren então chega para marcar, mas Otomo toca no Aoui. Fukuda havia dito que os que foram recrutados, os que passaram na peneira e os promovidos do primeiro ano estão evoluindo todos juntos. E o treinador do Amoriseira pede para tocarem a bola no Kitano Ren. E ele recebe a bola e faz um passo entre as pernas do Asari, fazendo a bola chegar no atacante e ele voltar para a bola para o Kitano Ren, que dá uma caneta no Asari. O zagueiro Shimura do Experian gira, conseguindo roubar a bola e tocar no Akiyama. O Shimura tem explosão e tempo de reação suficiente para marcar a maioria dos atacantes. Fukuda então fala que a defesa ideal não envolve apenas ter bons defensores, mas também ter uma linha de controle. Mas o principal é fazer o adversário perder a vontade de atacar. Fukuda então pede para o seu time atacar. Togashi, ele parte em velocidade e acaba virando o centroavante do time. Dois jogadores do Amoriseira tentam marcar ele, mas o Togashi consegue segurar a bola e toca no Tagasugi. Fukuda havia planejado fazer o Togashi virar centroavante no segundo tempo, fazendo a parede. Da outra vez que jogaram contra o Amoriseira, colocaram o Akiyama de centroavante no lugar do Issu Tutsune, que tinha se machucado. O Togashi então toca no Yuma, mas a bola é rifada para a frente. Ani havia pedido ao Togashi para ele aprender com Aoi. E o Togashi pediu conselho ao Akiyama para segurar o jogo. E ele fala que o segredo está nas mãos. Aoi então ensinou ao Togashi ter visão de jogo mesmo marcado. E ele então, o Togashi, ele vai segurando a bola e toca no Yuma, na ponta. Mas ele dá um corta-luz e a bola chega no Takasugi. Ele dribla o zagueiro e chuta, mas Miyomura antecipa e defende com uma mão. A bola sobra para aoi. E ele elogia o seu time, dizendo que estão jogando como um só. Tanto eles do primeiro ano, quanto os veteranos. Quando o time todo joga como um só, irão fazer o gol. E assim é finalizado esses capítulos. O que vocês estão achando desses capítulos de Aoi? Comenta aqui nos comentários, beleza? A história do vídeo, dê um só like. Se não for inscrito, se inscreva e ative o sininho para perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Então um abraço forte e até o próximo vídeo. Fui!